Com mais de um milhão de metros quadrados de área verde, o Parque do Alvorecer é um dos cartões postais de Pato Branco. Para quem chega no município é impossível não se encantar com o local. Recentemente o espaço tem passado por melhorias. Está sendo construído um banheiro, um banheiro com todos os padrões de acessibilidade. São dez sanitários, sendo quatro sanitários masculinos, quatro femininos e dois sanitários para os portadores de deficiência. Então a gente está construindo isso, em breve vai ser concluída essa obra que vai facilitar muito, vai ser na entrada do parque. Então é muito fácil o acesso à população e temos certeza que isso aí é necessário para que a gente consiga dar mais conforto ainda para a nossa população. Neste feriado o Parque do Alvorecer estará funcionando normalmente das sete horas da manhã às nove horas da noite. O parque estará aberto, tem vários locais, tem as trilhas, tem os decks, tem os bancos. Então pode trazer a família, pode trazer alimento. Aqui nessa área da frente do parque, no entorno dos lagos, é possível trazer uma pipoca, uma fruta, um chimarrão. E é só importante frisar que a gente não pode alimentar os animais aqui. A gente não pode estimular que eles fiquem independentes da alimentação humana. Aqui eles têm muito alimento disponível, alimento natural, frutas das árvores, do próprio parque. Então é só não alimentar os animais e poder vir curtir um feriadão com a família. A beleza natural encanta a todos. Para os turistas, o Parque do Alvorecer é parada obrigatória. Já para quem mora em Pato Branco, o Parque Estadual Vitório Piazza é motivo de orgulho. E por esse motivo é essencial que todos façam sua parte para a conservação do local. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti